E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Dalila aqui da Resultados Digitais e eu estou passando aqui para convidar vocês para estarem comigo na HDI Conference agora, dias 9 e 10 de maio. Você que trabalha com chat, você que tem atendimento via chat, quer saber como elevar a sua satisfação, a satisfação dos seus clientes nesse canal, então não pode perder a minha palestra que eu vou falar como que a gente aqui na ARD faz para manter essa satisfação elevada no nosso dia a dia. Então, espero ver vocês lá. Até mais!